Ares Ares, o primeiro siglo Do carneiro apaixonado Tem em Marte seu desígnio E no fogo seu reinado Nas estrelas seu delírio Seu amor enciumado Dos limites seu martírio Seu mistério revelado Louco o signo das correntes E emoções arrebatadas Ariana dos repente Explosões descontroladas Ariana como fogo Nunca será dominada Decisiva como jogo E a primeira namora Signo da sinceridade Da vermelha cor do dia Signo da velocidade Da impulsão E eu nem sabia E era tanta madrugada A derramar no coração Como a rosa serenada Se transforma e pinga o chão Derretendo ao fogo da paixão Signo da sinceridade Signo da sinceridade Da vermelha cor do dia Signo da velocidade Da impulsão E eu nem sabia Que era tanta madrugada Que era tanta madrugada A derramar no coração Como a rosa serenada Se transforma e pinga o chão Derretendo ao fogo da paixão E eu nem sabia Que era tanta madrugada Assim queρί antibesso Insigma Nós não fazulations A partida A partida A Shauna A parte A mehr A parte A parte A parte Legenda Adriana Zanotto